Samba Não aceita importação Deixa a cuica no cá Deixa a cabrocha gigar Ser patriota É zelar pelo que é nosso do país Fazer um samba dissonante É vestir uma cabrocha elegante Com modelos de Paris Deixa a cuica no cá Deixa a cabrocha gigar Ser patriota É zelar pelo que é nosso do país Fazer um samba dissonante É vestir uma cabrocha elegante Com modelos de Paris Samba que não tem caracupé Lá no morro é chafé Não é samba não A turma parte o samba no original Para mostrar que o malandro é 100% nacional Samba americanizado lá não tem opinião Porque o morro não aceita importação 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto